Música A importância da universidade estar num evento desse tipo, que é uma feira que tem visibilidade, onde aparecem turistas, pessoas de todas as classes sociais, no sentido de a universidade apresentar o que está fazendo, o que ela desenvolve, então no estande aqui, além de mostrar que a universidade está completando 50 anos agora em 2018, é apresentar o que todos os centros e campos da universidade desenvolvem, suas experiências, seus projetos, e a importância da universidade para a sociedade, tudo o que é produzido lá é importante para o desenvolvimento da sociedade. Então é nesse momento que os visitantes no estande vão ter mais informações sobre a universidade e vão experimentar, em alguns casos, o que a universidade está fazendo, o que a universidade está produzindo. A universidade está apresentando nesse estande tudo o que ela desenvolve em todos os seus centros, campos e departamentos. Então, todos os professores, coordenadores dos projetos e das atividades envolvidas estão presentes. Nós tivemos uma reunião com o reitor da Universidade Federal do Sergipe, onde ele colocou que a universidade estaria fazendo 50 anos esse ano, e que ele estava programando uma série de divulgações da universidade. Nós colocamos à disposição um espaço na feira do Sergipe, hoje a universidade está na parte institucional da feira, onde tem todos os nossos apoiadores da feira, todos os nossos parceiros para a realização da feira do Sergipe. A universidade está lá no meio, compondo esse contexto dos nossos parceiros para a realização da feira. E, além disso, nós estamos aqui hoje, nesse momento, exatamente agora, com a Orquestra Sinfônica da Universidade, fazendo uma bela apresentação, por sinal, aqui para os nossos visitantes da feira do Sergipe. Hoje está presente aqui o CCAT, hoje e amanhã, no sábado. Então, eles trouxeram os protótipos, os carrinhos, que são os carros, que são desenvolvidos pelos alunos de engenharia de produção, engenharia mecânica, então, em conjunto. E aí, hoje vai ser uma outra dinâmica, que vai ter drones, vai ter aviões, todos produzidos nos laboratórios da universidade, então, para que a população também perceba o que é que a universidade faz, as tecnologias que são desenvolvidas dentro da universidade. Nós participamos da Fórmula Saia Brasil, que é uma competição que consiste em criar um carro, modelo tipo fórmula, para competir em Piracicaba, todo final de ano. É uma competição de amplitude internacional, só que acontece aqui no Brasil, todo final de ano, e com o intuito de construir um carro que seja, primeiramente, confiável, no nosso caso, e que funcione bem de acordo com as regras da competição. Para isso, a gente tem patrocinadores, a gente faz rifas, faz bazares, para conseguir levantar fundos para poder construir um carro, que, afinal de contas, é um projeto de engenharia que custa muito caro. A gente está aqui em busca mais de divulgar nosso projeto, quer que as pessoas saibam que a gente representa o Estado de Sergipe na competição nacional, e estamos indo bem na competição. Então, estamos aqui em busca de possíveis patrocinadores, empresas que possam apoiar nosso projeto. Tem várias empresas aqui de Sergipe que já reconhecem isso e nos patrocinam, e isso daí é um grande privilégio para a gente. Além desses da mecânica, nós temos também um grupo do projeto de alunos do PIBID, com a professora Midori, fazendo análise de bafômetro, mostrando algumas propriedades de substâncias químicas que estão também no dia a dia. Temos também a matemática, mostrando a geometria em 3D, com o óculos em três dimensões, mostrando essa realidade que a matemática está nessa dimensão que a gente vê no filme de 3D, tudo por trás está a matemática. Também é o pessoal da computação, com parte gráfica de três dimensões, visualização, programação em três dimensões, e além da parte SEBRAE que está. Ou seja, o CCET está presente com diversas áreas, e no fundo com todas que englobam lá o CCET, a química, matemática, a química, fazendo parte da mecânica no seu dia a dia. Estamos comemorando 50 anos da melhor forma, mostrando à sociedade sergipana aquilo que a universidade faz, aquilo que os alunos aprendem, aprenderam, aprendem, e de certa forma compartilhando com a sociedade sergipana. É um momento bonito. Nós teremos 12 dias aqui dentro. Cada dia, sua área, cada dia, a sua vocação. Estamos comemorando 50 anos, sim. 50 anos, muitas gerações empreenderam esforços enormes para que a universidade chegasse no partamar que está. E ainda temos muito por fazer. Estamos colocando mais um tijolo na história desta universidade, e, quiçá, outros venham botar seus tijolos, como tantas outras gerações por aqui passaram. Então, estamos com a sorte de ter essa disposição, essa vontade de estar à frente da universidade num momento tão lindo como esse.